Não deixe nenhum deles em pé Você está na liderança Perdeu a liderança Baixa dupla Perdeu a liderança 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 Munição pesada Munição pesada vindo Perdeu a liderança Perdeu a liderança Perdeu a liderança Só mais um pouco Só mais um pouco e a vitória é sua Perdeu a liderança Perdeu a liderança Perdeu a liderança Perdeu a liderança